Começando mais um vídeo aqui pro canal, oi gente! Eu acho que esse daqui vai ser o último vlog de rotina antes da UFO voltar oficialmente e aí a gente tem meio período de aula, meio período de estágio e o restante do tempo que sobra tentando conciliar todas as outras coisas da vida e aquela loucura que vocês já conhecem. Mas enfim, agora são 10h30 da manhã e eu confesso pra vocês que eu enrolei muito eu tava vendo vídeo de fofoca até agora e era pra ter começado a gravar 10h mas enfim, dei uma enroladinha porque eu estou gravando vlog ao mesmo tempo que eu tenho que gravar outros conteúdos pro canal, mas rapidinho antes que eu me esqueça. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia que está saindo de greve, inclusive. Preciso conversar pra vocês que eu dei mais uma enrolada porque, gente eu ia tomar um iogurte antes de começar a gravar só que na hora que eu coloquei ele no copo, ele fez ficar ploft e caiu uma pedrona de gelo. Ele congelou, e agora eu não sei dizer se ele já descongelou mas enfim, vou ver aqui o que eu faço e vou ajeitar todo o cenário pra gente poder gravar. Olha só, gente, não vale reparar a bagunça, tá? Mas eu ajeitar as coisas aqui. Olha aí os bastidores que vocês não conseguem ver nos outros vídeos do canal e o meu cantinho de gravação. Sim, gente, parece que é maior, né? Gente, que correria. Terminei de gravar o vídeo longo que eu precisava agora eu vou gravar um short pra eu conseguir entrar numa reunião do estágio agora às 11h10 porque mesmo que eu vá no período da tarde hoje, de segunda-feira sempre uma correria e sempre tem muita coisa pra fazer e sim, eu ainda tô vendo como eu vou fazer pra conciliar tudo com a UFO depois mas já dá certo, deixa eu gravar aqui o short que eu preciso pra gente já conseguir entrar na reunião. E eu ainda tenho umas coisas pra resolver um pouquinho antes do almoço, senhor. Essa reunião que o meu estágio faz toda segunda-feira é basicamente pra gente se organizar ver quais estão as demandas da semana certinho a equipe inteira poder conversar ver o que que tá faltando, o que que não tá e etc, mas até que foi rápido. Ontem o meu fone de ouvido parou de funcionar sorte que é tipo assim, é um fone baratinho sabe, desses com fio porque eu ainda não fui adepta ao fone sem fio e eu uso com fio mesmo e assim, parou de funcionar ontem à noite, então domingo à noite que hoje é segunda-feira e eu botei na minha cabeça que agora de manhã eu já precisava comprar um fone novo agora é meio dia e pouco eu saí da reunião e vim correndo aqui comprar o fone porque não dá pra ficar sem, né eu uso pra trabalhar uso por um monte de coisa aí eu vou passar em umas duas lojinhas que eu sei que tem por aqui por perto da UFO pra tentar achar um fone pra comprar então é só por mim que eu não consigo ficar sem fone gente, acabei de passar numa loja e eu não achei a entrada do meu celular é a entrada Lightning da Apple sabe, que o meu é o iPhone 14 Pro Max a partir do iPhone 15 a entrada já é USB-C normal mas a do meu ainda é aquela entrada aí a mulher da loja falou assim ixi moça, essa entrada aí é chata de encontrar, né aí eu sim porque quando eu comprei o celular eu fui atrás de fone de ouvido lá na minha cidade né, na casa dos meus pais e tal porque eu comprei o meu celular lá na minha cidade e eu lembro que eu passei em umas 3, 4 lojas eu e minha mãe de carro assim pra encontrar um fone de ouvido com essa entrada e se eu comprar pela internet vai chegar em uma semana daqui uma semana eu não vou estar nem em Guarulândia eu vou estar viajando pra Crescaba por conta de de uma competição que depois eu conto pra vocês mas assim eu não sei se eu continuo subindo nessa rua pra ver se eu acho se eu vou direto no shopping só que no shopping vai ser bem mais caro mas lá eu acredito que eu encontro acredito ainda não é nem certeza aí gente eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida não vamos tentar achar gente, quanta coisa aconteceu nesse curto espaço de tempo mas assim eu já tava descendo a rua e eu já tinha decidido que eu ia pro shopping ver se tinha lá e aí no caminho uma lojinha abriu tipo assim eu via ela abriu nas portas era uma lojinha de acessórios com o celular aí eu fui meio incrédula e eu fui meio desacreditada mesmo falei ah eu vou só perguntar eu não custo já tô aqui reitinha só que o que aconteceu? fui começar a testar o fone no meu celular e ele não tava detectando o fone novo também porque tipo assim o meu fone antigo o celular não tava detectando ele dava que a conexão falhou e não não é bluetooth tá gente é de fio mesmo mas tipo assim o celular não tava reconhecendo o fone só que a entrada de fone do meu celular é a mesma do carregador e ontem eu carreguei o celular na rua eu falei uai não deve ser a entrada do celular o problema deve estar no fone ai eu fui ai a moça da loja foi me instruindo ai faz isso tenta isso tenta aquilo vê se é esse problema vê o outro porque claramente o problema era no celular não no fone e ai meu coração já começou a acelerar né porque eu falei meu deus eu acho que o meu celular ainda tá na garantia ele tem garantia de 6 meses e eu comprei ele em março março abril, maio, junho, julho agosto, setembro tá até setembro na garantia mas ainda assim como eu disse eu comprei ele lá na minha cidade eu ia ter que voltar pra lá pra tentar resolver e eu não queria, sabe e eu já comecei a ficar preocupada porque gente esse é o arco de um rim né pelo amor de deus foi fruto de muita suor e muito trabalho e muito dinheiro guardado por muito tempo pra conseguir comprar ele então assim fiquei preocupadíssima mas a minha motorola já foi me instruindo foi me ajudando nossa eu faço atuado um barulho aqui peraí correr do barulho ui loucura mas enfim a moça foi me ajudando me instruindo e no final a gente conseguiu resolver o celular voltou a reconhecer o fone só que assim aí ele reconheceu o fone antigo porque o problema era o meu celular desde o início entendeu? não era o fone aí o fone antigo pegou bonitinho só que a moça tinha me ajudado que eu fiquei meio sem graça de não comprar sabe de só falar que bom resolver o problema brigadão viu que eu fui lá e comprei o fone do mesmo jeito foi 45 reais achei meio salgadinho mas tudo bem porque aí pelo menos agora eu tenho um fone reserva né quando o primeiro parar de pegar se der algum problema algum dia tem esse daqui que é reserva e tá tudo certo e mais pra frente eu vou ver de comprar um fone bluetooth também só que aí eu quero comprar um de marca né um bom pra ele durar no tempo então vou juntar o dinheiro pra comprar ele mas é isso gente essa foi a tour agora eu tô voltando pra casa o que já deve ser mais de uma da tarde e duas e pouco eu tenho que ir pro estágio e eu ainda precisava editar vídeo pro canal nesse meio tempo mas vai dar certo pelo menos resolver o problema né e agora eu tenho um fone de ouvido extra mas é isso né gente acabei de chegar em casa agora já são quase uma e meia da tarde e tá aqui ó o digníssimo 45 reais mas eu vou guardar ele porque o antigo ainda funciona então qualquer problema que o primeiro der temos um reserva vou editar as coisas do canal que eu tô emprestada e aí tentar até umas duas e dez pedir Uber pro estágio vai dar certo porque hoje é dia de gravação então a gravação é às três eu chegando antes disso já tá tudo ótimo gente já são quase duas e meia e eu vou pedir um Uber pra ir pro estágio dei uma atrasada e ainda não consegui editar tudo que eu precisava do canal porque o aplicativo no celular tava lento pra caramba ai mas é isso é pedir Uber e ir correndo cheguei no estágio gente do céu tô atrasada viu porque nenhum Uber aceitava demorou uns 15 minutos pra um Uber aceitar e tipo assim não é muito perto né ai eu achei que o elevador tava desceu quando ele tinha que subir mas deu certo tô aqui agora sim vamos trabalhar um pouquinho e ir pra gravar sim e gente eu já falei aqui no canal algumas vezes né sobre o meu estágio mas muita gente ainda me pergunta o que que eu faço se é um estágio na área do jornalismo ou não e assim é indiretamente na área do jornalismo eu trabalho numa agência de marketing em criação de conteúdo e eu fico mais com a parte de roteiros essa parte mais criativa das gravações e tudo que é algo que eu já sou mais acostumada e também fico na relação com o cliente então responder grupo de whatsapp essas coisas e tal mas no geral já tô aqui há uns meses tudo tranquilo e agora sim cheguei vou dar uma sumidinha porque eu tenho coisa pra fazer nesse pouco tempo olha como trabalha né gente e o engraçado foi eu gravando e eu não percebia mas o celular só ia tombando só ia tombando então assim começou gravando de um ângulo no final já tava gravando de outro mas é isso né gente no final deu tudo certo eu fiquei fazendo as coisas ali no notebook gente agora já são seis da tarde eu literalmente acabei de chegar em casa e assim não deu pra filmar na gravação porque foi muito frenético como a gente atrasou era pra ter começado a gravar às três a gente começou quatro e meia da tarde acabou que teve que fazer tudo mais rápido e tal e aí eu tava usando meu celular pra ver o roteiro do vídeo porque eu fui atriz do vídeo então tipo assim não deu tempo de pegar e gravar um take pra vocês ou coisa do tipo mas no final deu tudo certo agora eu vou descansar e finalizar aquela edição de vídeo que eu não consegui finalizar antes de ir pro estágio mas o que eu ia falar pra vocês é semana que vem eu vou fazer uma viagem eu vou pra Piracicaba que nem eu tinha comentado mais cedo vocês sabem essa equipe de carro que eu faço parte aqui da UFO sim eu faço parte de uma equipe da engenharia mecânica que constrói um carro de corrida então finalmente a competição vai chegar então a gente vai levar o carro que a gente construiu pra Piracicaba pra competir e assim gente é o ano inteiro esperando essa competição então eu tô bastante animada lá a gente vai ficar toda a equipe numa chácara e vão ser se eu não me engano cinco dias então é óbvio que vai ter vlog aqui pro canal que vocês vão acompanhar tudo então já se inscreve e ativa o sininho pra ter certeza que não vai perder aí essas loucuras mas sim vai ser muito legal e as aulas da UFO estão previstas pra voltar no dia 5 de agosto então assim eu disse que estão previstas porque eu pelo menos não recebi ainda nenhum e-mail dos professores ou coisa do tipo dos meus professores pra falar sobre isso mas acredito que vai acabar voltando no dia 5 mesmo e aí a gente volta a ter os vlogs na UFO né tendo as aulas e eu tô um pouquinho preocupada preciso admitir pra vocês como que eu vou fazer pra conciliar tudo porque eu aumentei a frequência de vídeos aqui no canal eu tô postando muito vídeo na rede vizinha lá no Tico Teco inclusive caso você ainda não me siga tá aqui no meu arroba a gente tá tendo muito conteúdo por lá então não deixa de me seguir por lá Deus tá vendo e eu também que você ainda não me segue na Tico Teco tá ó aqui ó mas brincadeira nessa parte eu aumentei a frequência de vídeo eu tô produzindo muito mais conteúdo agora eu tô com mais demandas no estágio também porque daqui a pouco não serei mais estagiária ganhei uma promoção e tipo assim aum fui tudo e então vamos descobrir como é que eu vou conciliar as coisas mas no final vai dar tudo certo mas é isso gente muito obrigada pra você que assistiu até aqui não esquece de deixar o seu like que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele pra cada vez mais pessoas já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada tá aqui o meu arroba das outras redes sociais tanto no Instagram quanto no Tico Teco a gente tá tendo muito conteúdo lá nas duas redes então já me segue muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau